Uma semana depois do assassinato de Beatriz Vitória da Silva Pimentel, de 21 anos de idade, e dona Laudenice ainda não tem respostas sobre quem colocou um fim à vida da filha. Beatriz é aquela menina que quando eu trabalho chegava em casa, a Beatriz estava com a casa arrumada, a Beatriz é aquela menina esforçada, desde novinha trabalhou, sempre teve sonho de crescer, sempre aquela menina esforçada que nunca me deu trabalho em nada. A Beatriz é aquela menina saudável, cheia de vida, sonhadora, ela é muito sonhadora, ela lutava para dar umas condições de vida melhor para a gente. A dor da perda ela descreve como insuportável. Tiraram um pedaço de mim, tiraram o meu coração, sabe? Beatriz nasceu no Mato Grosso e há quatro anos morava em Goiás. Estava cursando estética e trabalhava na recepção de uma clínica odontológica. Ela foi morta na kitnet, onde vivia com a companheira no setor Serra Dourada, terceira etapa, em Aparecida. Era por volta das oito horas da noite. Dois homens encapuzados entraram no local. Um deles fez vários disparos apenas contra a jovem. A namorada não foi atingida. Eles fugiram sem levar nada, o que reforça a suspeita de execução. O caso é investigado pelo grupo de homicídios de Aparecida de Goiânia. Nós tentamos contato com o delegado, mas ele não quis falar sobre o assunto. Diz que tudo corre em segredo, em sigilo. Agora eu quero saber aqui da dona Laudelice se ela chegou a conversar com a polícia, se tem alguma notícia de quem é o suspeito, de como andam as investigações. A senhora chegou a falar com alguém da delegacia, dona Laudelice? Tem alguma informação? Não, porque eu fui aí, na verdade, eu nem sabia direito que minha filha estava morta, porque não tinha me falado. Só me falaram que ela tinha levado uns tiros. E eu fui na esperança de pegar ela viva ainda. Só que quando eu cheguei aí, minha filha estava morta, porque ela morreu no local. Eu só cheguei, peguei o corpo, passei o dia enquanto resolveu ir, e a voltei no mesmo dia, não vi, não conversei com ninguém. No dia do crime, o pai da jovem foi citado por conhecidos como possível mandante do assassinato. Isso porque Beatriz movia um processo de abandono afetivo contra o homem, que é um grande empresário do ramo de cosméticos em Aparecida. Laudelice diz não querer acreditar nessa hipótese. Acho que um pai não é capaz de fazer isso com a filha. Eu não acredito que seria ele, assim, por amor a minha filha, por minha filha amar ele. Minha filha amava o pai de coração, do jeito dele, mas ela amava. Ela conta como era a relação entre pai e filha. Ele só dava o suporte financeiro. O sonho dela era ter contato, era ter o pai presente, mas ela não teve. E diz que depois da morte da estudante, falou apenas uma vez com o empresário para que ele ajudasse financeiramente no sepultamento. Diante de tantas dúvidas e acompanhando à distância do Mato Grosso as investigações, tudo o que essa mãe quer é justiça. Eu só peço que quem fez isso se entrega, ou quem saiba, quem fez, alguém que sabe de alguma coisa, dá informação, porque minha filha não merecia morrer desse jeito. Sabe, é uma dor muito, parece que arrancou o meu pedaço do coração com a mão, sabe? O pedaço da minha vida foi, junto com ela.